Fala, amigos do canal Lumi Artes Dicas e Receitas. Hoje eu vou fazer doce de laranja quincan. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Rogério e vamos para a receita de hoje. Vamos lá! Essa é a laranja quincan, ou laranjinha, como a maioria conhece por aí. Então ela tem a casca adocicada e o suco dela é bem azedinho, bem ácido. Então é ideal para fazer doce de compota. Primeiramente você vai lavar, ela bem lavada, em água corrente. Vai retirar esse cabinho aqui, caso tenha. Nós vamos cortar ao meio. E vamos cortar ao meio novamente. Vamos fazer quatro partes. Se você preferir, você pode cortar desta maneira assim, se achar mais fácil. Cortou aqui. Cortou aqui em quatro partes. Outro detalhe mega importante é você estar retirando a semente. Nesse carocinho a gente tira. Costuma ter dois carocinhos, no máximo três. Aí você vai verificar, caso não tenha nada. Beleza! Essa aqui tem uma pequenininha, ó. Mesmo assim você retira, porque essa semente faz ficar amargo. Aqui eu já fiz com quatro xícaras bem cheia, tá pessoal? E deixei de molho em água. Aí eu coloquei de manhã. Agora já está tarde. Eu troquei a água três vezes. Então você vai repetir esse procedimento aí. Troca no mínimo três vezes, para sair o amargo da casca, que vai ficar muito mais suave o nosso doce. Agora, para finalizar, nós vamos escorrer essa última água. Vamos jogar fora. Você pode usar um escorredor. É mais fácil ainda, né? Ou então, se você tiver uma habilidade extra, você pode estar fazendo assim, né? E vamos colocar em uma panela. Vamos colocar água até cobrir. Cobriu já está bom. Assim que começar a ferver, a gente deixa ferver por uns dois, três minutinhos. Aí a gente vai escorrer essa água e vamos dar continuidade à receita. Continuando aqui, galera. Olha, já ferveu aqui por mais ou menos uns dois minutinhos, um pouquinho menos. Já vou escorrer. Beleza, aqui já está escorrido. Vou adicionar três xícaras de açúcar. Para quatro xícaras de água. Interar aqui as quatro xícaras. Agora eu vou adicionar aqui duas canelas em pau, duas cascas. E um pouquinho de cravo. Uns 15 cravos, mais ou menos. Agora, meus queridos, é só alegria. Vou deixar ferver em fogo alto. Assim que começar a ferver, eu vou abaixar o fogo. E vou deixar cozinhando por mais ou menos 40 minutos em fogo baixo. Aí eu vou te mostrando o ponto de acordo com o que for acontecendo aqui. Enquanto isso, vou aproveitar para te fazer uma pergunta e um convite. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Venha fazer parte dessa família. Se inscreve também. É de graça. Você não paga nada por isso. Ativa o sininho lá na opção todas. Para você receber as novidades aí. E ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. Clica em gostei, que isso ajuda muito a gente. Se você puder compartilhar, a gente fica muito agradecido. Isso ajuda demais o canal. Deixa também um comentário. Me diz de onde você está me assistindo. E se você já conhecia essa laranjinha. Ou não. Já começou a ferver, olha. Vou abaixar o fogo. E vou deixar fervendo lentamente. Até alcançar o ponto. Ou ferve por 40 minutos. Ou até alcançar o ponto. Aquele ponto de calda bacana que fica. Gente, uma dica bacana também é você tirar essa espuminha aqui. Está vendo? Que ela tem um amargozinho mais forte. Então se você tirar isso aqui. Vai ficar perfeito. Esse doce fica sensacional de bom. É um doce simples. Com poucos ingredientes. E é um dos melhores. Eu posso te dizer assim. Que eu já comi e experimentei. Por isso estou compartilhando essa receita aí com vocês. Aproveitem a época. Porque está na época agora. Julho, né? A gente está em junho ainda. De 2024. Você deve encontrar na feira aí. No mercado. No hortifruti. Provavelmente você encontra para comprar. Caso você não tenha a sorte de ter um pé. Dessa frutinha maravilhosa aí no seu quintal. Finalizando aqui. Já ferveu um pouco mais de 40 minutos. Você vai ver que já está com. Tonalidade de calda. Agora sim. Já começou a dar aquela espuminha de calda de açúcar. Veja bem. Não é essa espuminha aqui que eu falei para retirar. Não confunda. Essa aqui você tira. Eu continuei tirando ao longo do processo. Olha que coisa linda, gente. Aqui ainda está quente. Depois que esfriar. Ele fica muito mais saboroso. E com a textura mais encorpada, tá? E aí, quer experimentar um pouquinho? Mesmo quente assim. Vamos ver se ficou bom. Top e sensacional. Ficou muito bom. De verdade. Faz aí. Comente aqui depois como que ficou o seu. O meu ficou maravilhoso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Tem duas opções na tela para você continuar comigo. O botão circular é o botão do se inscrever. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu. Tamo junto.